1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E aí, mano, o que é de todo? Fuma com a pipa, não fuma com o suga, mas fuma com a malha, que é uma boa origina, me é nano, me é nano. A cima com a gnoca, mas eu catei vinte, a menos a divete, prima que a direi balita. Ah, 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 ah. E aí, mano, o que é o nano? 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 Nano, nano, o que é o tempo sobre o nome, eh? Nano, nano, a ver que é o ano que está putando, eh? O que é o� hacia ouno, eh? Es hito, coulda lhe gi, eh? Depuis ali, escote, senhir cunha, tuh, sabanã, Tchau, tchau